Fala aí pessoal, vou tentar passar um problema que aconteceu aqui com a gente A pessoa apareceu aqui, já rodou em vários locais E segundo ele, esse carro tem esse problema desde os 15, 20 mil Não lembro exatamente a quilometragem O carro é um Celta, mas serve pra inúmeros carros É o seguinte, você tá andando com o carro e do nada você perde o acelerador, sabe? Você tá com o pé em cima do acelerador e do nada ele é como se você tivesse tirado o pé do acelerador Daqui a pouco ele volta sozinho Segundo o cliente já trocaram o TBI, trocaram uma infinidade de coisa aqui pra teste E nada resolveu E o problema já existe por anos e nem a própria concessionária conseguiu resolver E é o seguinte, não somente esse carro como há muitos carros novos agora Eles tem uma comunicação com a central, esse aqui é o interruptor de freio Se você quiser fazer o teste, se você encostar o pé no freio com o carro acelerando Logicamente vai ter que encostar com o pé esquerdo Você vai ver que ele dá a mesma falha Resumindo, o problema está no sensor do pedal de freio Ele tem uma regulagem, é claro Mas é complicado de chegar até essa solução Mas quando você chegar você vai ver que é uma coisa muito fácil, muito boba Espero ajudar o pessoal Ah, e o... é o mesmo sensor do Cobalt e do Onix e mais de alguns carros Eu não lembro exatamente Aqui ó, pra facilitar Um abraço